Olha, após 10 dias de buscas, foi encontrado hoje o corpo do homem que se afogou ao tentar atravessar a cavalo Rio Pará. Confere aí. O corpo de Simão Antônio Barbosa, de 31 anos, foi encontrado boiando no Rio Pará, a cerca de 20 metros de onde ele se afogou. Foi o gerente da fazenda que a vítima trabalha e o morador local avistaram o corpo. Eles fizeram contato com os brigadistas da cidade, juntamente com a polícia militar, que foram até o local. Simão se afogou ao tentar atravessar a cavalo este trecho do rio, quando voltava de uma festa de rodeio. O amigo que estava com ele e os cavalos conseguiram sair da água. Mergulhadores do corpo de bombeiros e uma equipe do G3, grupo de resgate voluntário de Pitangui, realizavam buscas no local há 10 dias. O corpo de bombeiros, desde o acionamento dessa ocorrência de afogamento, nunca cessou as buscas. Até inclusive hoje nós estávamos fazendo a busca. A informação que nós temos é que ali naquela região do Rio Pará, tem umas placas de pedra ali no fundo. E nós acreditamos que ele realmente ficou agarrado. Porque pelo tamanho dele de ser um cidadão muito grande, ele estava com as esporas, onde ele amançava animal também. E umas esporas grandes, acredita-se que a espora tenha agarrado na pedra e agora, depois de 10 dias, que o corpo subiu. O rio Pará sempre é um rio que a gente inspira cuidados. É um rio caudaloso, com correnteza, a água é turva. Então o corpo de bombeiros sempre aconselha a nunca atravessar o rio. Porque ele tem pontos que são mais fortes do que o outro. Às vezes a margem pode estar água rasa, parada, mas no meio do rio pode ter uma correnteza. Então a gente nunca aconselha que ninguém atravessa um rio. Fica aí a dica, o importante é que neste momento acaba o sofrimento da família, a dor. E pelo menos vai poder enterrar esse rapaz com dignidade, fazer o enterro digno. E os nossos sentimentos aos familiares mais uma vez.